A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Postura Aqui Observe Aqui Há o braço Inspira Expira Expira Inspira Toca Expira Então, expira Descobre Olha o peito Puxa Daqui Daqui Força Trata O costa Um tempo Volta 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 Trata Inspira Segundo Volta 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 Rola agora Rescobre Respira 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 Ouvir. Certo? Sim. Ó. Tô com o centro. O polegar dobra. Aquele lado na terra. O dedo na terra. O dedo na terra. O dedo na terra. O dedo na terra. Sim. Certo? O dedo na terra. O dedo na terra.